E agora eu vou conversar com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva, que é especialista em nutrição esportiva e nutrição clínica. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar do valor nutricional do maracujá. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Está tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Bem calma? Muito. Não com o maracujá, mas calma. É verdade que o maracujá acalma? É o que muitos dizem, né? Só que para acalmar a gente precisa consumir ou a casca ou a folha, o extrato seco do maracujá. A polpa, o suco em si, não acalma. É, né? É. É, porque antigamente a turma falava assim, esse cara está meio doido, só tem duas coisas que consertam ele. O suco de maracujá ou choque. É, mas o próprio suco do maracujá realmente não tem evidência. Efeito nenhum calmante. A gente vai encontrar que é a passiflora, que é o composto bioativo passiflora, tanto na casca do maracujá, quanto na sua folha. Agora, quais ou quais os valores nutricionais do maracujá? No maracujá, olhando ele por inteiro, tanto na polpa quanto na casca, a gente consegue encontrar vitaminas A, B e C, fora cálcio, magnésio, ferro e potássio. Então, são os principais nutrientes e minerais que a gente consegue encontrar no maracujá, vendo ele por inteiro. Agora, é uma fruta muito saudável, né? É uma fruta muito saudável, é bastante riquíssima, só que é igual eu falei. Tem realmente a polpa que pode ser utilizada e outros fatores que a gente também pode utilizar para estar agregando, para estar captando toda a absorção desses nutrientes. A casca do maracujá, ela tem o seu valor nutritivo também, não tem? Tem. A casca também... Porque o que se utiliza é, arracha o maracujá, tira a semente... Tira a polpa. Ou bate aquilo, ou coa, tal, e joga o resto fora. Isso, é na casca que a gente encontra maior propriedade nutricional. Na casca do maracujá, a gente tem fatores antioxidantes que previnem o envelhecimento e tem uma alta quantidade de fibra, que é chamada de pectina. Outra parte também, aquela parte esbranquiçada, aquela parte de dentro do maracujá, é chamada também de albedo, que é onde há uma alta concentração de fibra, que pode ajudar no emagrecimento e que ajuda também para dar saciedade e diminuição do colesterol e triglicérides ao longo do consumo. Além disso, tem outras vantagens ainda a casca? A casca a gente encontra várias outras vantagens. Tem a questão também de dar maior saciedade, né? E a gente pode consumir ela da forma de farinha. Então, deixar essa casca no sol, para a gente ter um ressecamento dessa casca, depois bater no liticador e usar ela como farinha, acaba trazendo bastante benefício. Só que tem que ser usada ao longo do dia e para o resto da vida. Não tenha, ah, vou consumir durante um mês, dois meses. Não, pode consumir ela ao longo da vida. Tá, e eu vou consumindo e ela faz o que no meu organismo? A farinha de maracujá, a casca do maracujá, ela ajuda na diminuição de colesterol, ajuda na diminuição do triglicérides. Para quem tem diabetes, essa diabetes pode ser controlada também com essa farinha. E ela vai diminuindo todo o fator estressante do organismo. Ela vai acalmando o indivíduo em relação a uma vida mais agitada, a questão de falta de sono durante a noite. A casca do maracujá, a farinha de maracujá também vai auxiliar. Nossa, é interessante, né? Isso, é interessante. E o que se joga fora de maracujá? É, a gente acaba consumindo uma parte que não tem tanto efeito e joga fora a que realmente tem efeito. Tá ok. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, bom dia. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você obtém no nosso site www.tvagro.com.br E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. E aí